2012, um ano que vai ficar na história do SESC. Surge uma nova identidade visual, mais moderna e dinâmica, em sintonia com as transformações da sociedade. Adotada por todos os departamentos regionais, a nova marca fortalece a imagem nacional da instituição, mostrando que o SESC é um só, atendendo em todo o Brasil. Transformação é uma palavra-chave na atuação do SESC, que há décadas ajuda a transformar sonhos em realidade, tempo livre em lazer, criatividade em arte, desafios em superação, fome em bem-estar, que transforma vidas, levando educação e saúde a quem mais precisa. E de transformação em transformação, o SESC segue crescendo. Em 2012, ampliou sua atuação de norte ao sul do país. No Amazonas, a cidade de Manaus ganhou duas quadras do projeto SESC Comunidade, além de uma academia no SESC Balneário. A Unidade Móvel Saúde Mulher começou suas atividades no Rio Grande do Norte, promovendo ações educativas e exames preventivos como Papa Nicolau, ultrassonografia e mamografia. Na Paraíba, João Pessoa festejou a reabertura do Centro de Turismo e Lazer SESC Cabo Branco. Em Pernambuco, o Centro de Turismo e Lazer SESC Garanhuns ganhou o Bloco Sete Colinas e duplicou a capacidade de atendimento na unidade de hospedagem. A Cidade de Triunfo comemorou a inauguração da Fábrica de Criação Popular. Em Sergipe, o SESC Comunidade chegou a Piabetá, no município de Socorro, percorrendo Minas Gerais, mais duas unidades do Bibliossesc. Em São Paulo, começou a funcionar a Unidade Sorocaba, 30 mil metros quadrados de área construída de forma sustentável. Ano de muita festa em Santa Catarina. O Estado recebeu a Unidade Móvel Viver Saúde e inaugurou as Unidades Curitibanos e Urubici. No Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre comemorou 240 anos de existência e recebeu um presente especial, a Unidade Centro Histórico. No extremo sul do Estado, muita alegria na inauguração do SESC CHUI. Crescemos também em número de matrículas. Falar em números pode parecer complicado, especialmente quando os números são grandes. Mas a tarefa é fácil quando se sabe que são números que atingem principalmente os menos favorecidos. E multiplicam sorrisos. O maior volume de atendimentos em 2012 foi na área de assistência. Destaque para o Mesa Brasil SESC. Em 2012, o programa completou nove anos de existência. E levou nutrição, saúde e cidadania a um número ainda maior de pessoas abaixo da linha da pobreza, superando a meta anual prevista. Lazer também traz qualidade de vida. Ações nas áreas do esporte, recreação e turismo social beneficiaram pessoas de todas as idades em 2012. Haja saúde para tanta atividade. Em 2012, o SESC cuidou da saúde de muita gente em todo o Brasil. Além de oferecer milhões de refeições balanceadas em seus restaurantes e lanchonetes, a entidade atuou de forma expressiva em ações destinadas à educação e saúde, assistência odontológica e assistência médica. Aplausos para a área cultural. Nossas bibliotecas receberam mais de 450 mil pessoas. Cerca de 70 mil espetáculos e shows encantaram públicos de todo o país, além de mostras, exposições e concursos culturais. Seminários, oficinas, palestras e cursos cumpriram seu papel na formação de público e qualificação dos produtores culturais. Em 2012, o Programa Educação registrou um expressivo crescimento dos atendimentos em relação ao ano anterior. Com a inauguração de novas unidades e a ampliação de serviços, o número de servidores cresceu em 2012. As despesas correntes representaram 87% das despesas orçamentárias. As receitas de contribuições e de serviços dos departamentos regionais apresentaram crescimento. Os regionais também registraram um valor maior em suas despesas correntes em relação ao ano anterior. No Programa de Comprometimento e Gratuidade, o PCG, os recursos aplicados ultrapassaram 1 bilhão de reais, sendo mais de 554 milhões em ações gratuitas. Em 2012, o SESC cresceu. Ampliou a oferta de ações e serviços aos comerciários e seus familiares e a comunidades carentes de todo o Brasil. Transformou a vida de muita gente. E se transformou. Ano que marcou o início de uma nova fase, o fortalecimento de sua identidade nacional e uma maior integração entre os departamentos regionais. resultados que devem ser comemorados com muito orgulho.